De criança, vai criança! Criando Juntos Episódio de hoje Yuri e a sua dúvida Era uma vez um garoto chamado Yuri que cuidava dos peixes perto do mar Durante um passeio pela praia, Yuri se assustou ao pistar um dragão voando sobre o oceano Assustado, ele correu de volta para casa para contar para sua mãe Quando a mãe de Yuri chegou à praia, não viu o dragão Deixando o menino confuso Invinado a resolver esse mistério, Yuri voltou à praia e viu o dragão Em uma intensa batalha contra um tubarão gigante que se mantinha erguido sobre as águas A luta era tão grande que Yuri mal conseguia parar de olhar Quando de longe, sua mãe chamou por ele para tomar café da manhã Foi então que Yuri percebeu que toda não se passava de um sonho Enquanto se preparava para ir para a escola, Yuri notou algo diferente no oceano O mesmo dragão que havia visto em seus sonhos voando sobre as águas do mar Com dúvidas surgindo em sua mente, Yuri se pergunta Se tudo aquilo tinha sido apenas um sonho ou realidade E aprendeu que a beleza e a magia estão presentes na imaginação E que devemos sempre explorar e questionar o que está ao redor E aí E aí E aí E aí E aí E aí